Exigem fórmulas mais complexas. Nós vimos aqui, o próprio Supremo Tribunal Federal introduziu mudanças relativamente simples que já acarretaram reflexos na área do processo criminal e da perseguição criminal em geral. O núcleo de estudos do processo penal, a presença do juiz, instrutor. Mas este país, com os problemas que tem, apresenta situações as mais diversas. De memória, eu gostaria apenas de lembrar aqui, por exemplo, da minha experiência presente no CNJ, quando fizemos, por ocasião de um dos mutirões carcerais, uma visita a Alagoas. Um estado, por tudo e por todos, um estado singular do Brasil. E lá se verificou, presidente, que havia 4 mil homicídios verificados, constatados, sem inquérito aberto. Isto conta o quê, presidente? Conta uma história de desestruturação, de desinstitucionalização. Não, sequer inquérito havia. Logo, e não é por acaso, então, que esse estado lidera todos os índices nacionais e crimes de mando. Mas também, em outros estados, nós verificamos o quê? E talvez a gente tenha até que dar razão a essa interpretação singular quanto ao júri. Em alguns estados, em muitos estados, na história do estado de Pernambuco, Chabatão dos Guararapes ali, dizendo Recife, mil júris por prescrever, mil casos de homicídios por prescrever. E nós sabemos que estamos a falar de uma prescrição longe e frente a isso. Portanto, nós estamos a falar de problemas sérios estruturais da justiça. Sim, nesse contexto, até se explica essa busca por um atalho. Agora, a questão, realmente, é muito séria. Exige de todos nós um enfrentamento e uma administração dessa questão da justiça. Há falhas graves. O problema não está em ter ou não ter recurso de segundo. Muitas vezes não se tem, como eu estava a falar, sequer o início de uma investigação na área criminal. Presidente, nessa linha, para que nesse caso a população passe a acreditar que a solução para a improbidade administrativa para as maséas do autor é a lei e o ficha a lei, não é muito difícil. Trata-se de uma legislação com forte teor simbólico. A partir daí, na verdade, a tentativa de aprisionar, o que nos dificulta enormemente a missão desta Corte, como em outros casos, porque acabamos tendo de nos funcionar de forma clara contra a majoritária, tendo em vista a opinião pública segundo as pesquisas manifestadas de opinião. Mas a missão desta Corte é aplicar a Constituição, ainda que contra a opinião majoritária. Esse é o etos de uma Corte Constitucional. É fundamental que tenhamos essa visão. Isso está, na verdade, já nas lições dos clássicos americanos, desde Hamilton. Isso está em Alexander Dickel, em seu famoso The List Dangerous Branch. Está também nos textos mais recentes. Talvez um dos melhores, eu já referi aqui, é de Rostov. Uma conferência pronunciada em New Haven sobre o caráter democrático da jurisdição constitucional. No texto, retiro uma interessante passagem que enfatiza o fato de que as decisões contra majoritárias acabam tendo um relevante papel educativo quanto a questões políticas e sociais fundamentais para a sociedade. E podem desencadear todo um processo público de construção participativa de soluções para os problemas enfrentados. Nesse trecho, Rostov trata das decisões da Corte Suprema Norte-Americana em tema de racismo contra negros. Não é um pouco, mas claramente é verdade como um fato de experiência que o vigoroso protagonismo do Tribunal Supremo iniba ou debilite a responsabilidade popular na mesma área. O processo de formação da opinião pública nos Estados Unidos é contínuo com muitos participantes de Rostov. O Congresso, o Presidente, a imprensa, os partidos políticos, os universitários, os grupos de pressão e demais. A discussão dos problemas e a declaração dos princípios gerais pelos tribunais são um elemento básico na experiência da comunidade, através da qual a política americana se faz. O Tribunal Supremo é, entre outras coisas, um corpo educativo. E os juízes são inevitavelmente professores em um seminário vital nacional. O prestígio do Tribunal Supremo como instituição é alto, apesar dos conflitos dos últimos 15 anos. Essa é a palestra de 1952. E os membros do Tribunal se expressam de maneira influente. Pode alguém duvidar, por exemplo, da influência imensamente construtiva da série de decisões nas quais o Tribunal foi lentamente afirmando o direito dos negros para votar e para viajar, viver e ter uma educação profissional sem segregação? Pergunta Rostov. Estas decisões não paralisaram ou subgrantaram a ação legislativa ou a ação da comunidade. Mas elas acabaram estimulando essas ações da comunidade. Não criaram fanatismo. Contribuíram para combatê-lo. O conjunto de decisões, nesses casos, influentes, porque são numerosos e acumulativos, e compõem o conjunto corrente, foi um papel, desempenhou um papel importantíssimo para dirigir a opinião pública e alentar a ação pública para fazer frente ao desafio da carga do problema do negro como uma obrigação constitucional, isto é, moral. A posição do Tribunal estimulou os homens de todas as partes a tomar medidas por meio de leis estatais, por meio de políticas coletivas ou sindicais, nas comunidades locais, no professorado universitário, nas associações de estudantis, nos tribunais e nos hospitais. O negro não goza, todavia, de igualdade na sociedade americana, nem sequer de algo que se aproxime. Porém, sua posição está sendo melhorada anos após ano. E as decisões e opiniões do Tribunal Supremo ajudaram de forma incomensurável nesse processo. Rostoff, então, prossegue nesse racismo, dando agora o exemplo das decisões da Corte Suprema americana sobre o procedimento penais utilizados pela polícia. O protagonismo deste tribunal também foi construtivo, em seu conjunto, na reforma dos procedimentos penais estatais. Aqui de novo, em uma larga série de decisões de Rostoff, que ano após ano, estão produzindo seus efeitos na conduta dos agentes de polícia e no curso do juízo. Este limpo e evolutivo processo requer um bom número de litígios. Um raio saído do céu poderia não acabar com a inércia de largos anos de práticas maléficas, ruins, nem com o natural desejo das polícias e dos fiscais de ganhar os seus casos, os promotores. A pressão das opiniões do tribunal nesta área requer meditação e ação no legislativo de cada estado e, em realidade, em cada tribunal e em cada delegacia do país. O tribunal não há detido nem impedido uma ação democrática responsável sobre estes problemas. A ação policial ilegal não desapareceu da vida norte-americana. Porém, o mais primitivo sargento de polícia está aprendendo que os métodos de terceiro velho podem envolver-se contra ele. Após citar outros exemplos, Rostov assim conclui. A relação recíproca entre o tribunal e a comunidade na formação da política pode ser um paradoxo para aqueles que creem que há algo de antidemocrático no poder de controle constitucional do juízo. Porém, o trabalho do tribunal pode ter efeito, e quando é sabiamente exercido, tem, não de inibir, se não de deixar a liberdade e fortalecer as forças predominantes e democráticas da vida norte-americana. A razão histórica desse paradoxo é que, na vida norte-americana, em todos os seus aspectos, há um intento de expressar e de cumprir com um código moral de amplo alcance. Alguns observadores encontram nisto o handicap para fazer uma política friamente realista. Outros veem nisto a grandeza essencial e o poder de atração dos Estados Unidos como uma ideia e como uma força mundial. O prestígio e o poder do Supremo Tribunal, da Suprema Corte, deriva do fato de que ele é aceito como último intérprete do Código Norte-Americano em muitas de suas mais importantes aplicações. Presidente de Louro, não cabe a esta Corte fazer relativizações de princípios constitucionais vivendo a atender a anseios populares. É preciso garantir e efetivar tais princípios, fazendo valer sua força normativa vinculante, dando-lhes aplicação direta e imediata, ainda que isso seja contra uma eventual opinião momentânea de uma maioria popular. Certamente a decisão desta Corte, que aplica rigorosamente à Constituição, poderá desencadear um frutífero diálogo institucional entre os poderes e um debate público participativo em torno dos temas dela versados. A história nos demonstra que as decisões contra a majoritária das Cortes Constitucionais cumprem esse importante papel, uma função que em verdade é eminentemente democrática, pelo menos no campo daquilo que nós chamamos da democracia constitucional. Por mais, é sempre importante lembrar que permanecem no sistema outros mecanismos postos à disposição dos cidadãos e dos diversos grupos sociais para impedir a candidatura e a consequente eleição de pessoas inaptas do ponto de vista da probidade administrativa e da moralidade para o exercício do mandato eletivo. Uma das características fundamentais de um regime democrático é a existência de múltiplos meios de impedir a chegada ou a permanência do mau governante no poder. Lembro aqui as palavras do notável Karkotter em sua monumental obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, segundo os quais a democracia é o regime do governo que prevê mecanismos de destruição do mau governante e do poder. O primeiro e mais elementar mecanismo de controle é o voto. Nos termos da Constituição, a soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto. Assim, a preservação do voto livre e secreto obriga o estar a tomar medidas inúmeras com o objetivo de oferecer as garantias adequadas ao eleitor de forma imediata e ao próprio processo democrático. O direito ao voto permite ao eleitor escolher de forma livre e soberana candidatos que em sua visão são os mais aptos ao exercício do mandato eletivo. Outro mecanismo de controle é a escolha de candidatos no âmbito interno dos próprios partidos políticos. Cabe às agremiações políticas a eleição de candidatos cuja vida pregresso os qualifiquem para exercer com probidade moralidade determinada função pública. Eu repasso aqui algumas lições sobre esse assunto e digo o seguinte, o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição por si só, já traça uma equívoca diretriz aos cidadãos eleitores, aos cidadãos candidatos e aos partidos políticos para que exerçam eles próprios esse controle das candidaturas, tendo em vista a proteção da probidade administrativa e da moralidade para o exercício dos mandatos. A meu ver é completamente equivocado, portanto, utilizar a expressão de vontade do povo, a opinião pública para se relativizar o princípio da presunção de inocência no âmbito do sistema de ineligibilidades do direito eleitoral. Não podemos proceder, a meu ver, a uma tal relativização, levando em conta uma suposta maioria popular momentânea que prega a moralização da política a custo de um princípio tão caro a toda a humanidade que é o princípio da presunção da não culpabilidade. Não se deve esquecer, ademais, que essa tal opinião pública ou essa imprecisa vontade do povo é a mesma que elege os chamados candidatos ficha suja. Se formos, então, levar em consideração a vontade do povo, a qual dessas vontades devemos dar prevalência? Aquela que subscreveu o projeto de lei de iniciativa popular e que é representada por grupos de interesse e muitas vezes podendo ser manipulada pelas campanhas dos meios de comunicação ou aquela lei que mania que manifestaram e devidamente apuraram nas urnas? Certamente a jurisdição constitucional não pode se basear em critério tão fluido e tão falacioso para tomar decisões a respeito de princípios enraizados em nosso constitucionalismo. Por fim, e ainda no contexto do princípio da presunção de não culpabilidade, não posso concordar com a afirmação de que não se trata de um princípio, mas de uma regra que deve ser interpretada restritivamente para que seu âmbito de aplicação seja restrito ao direito penal. Essa afirmação indubitavelmente parte de um mau entendimento e de uma interpretação claramente equivocada de tudo que a dogmática do direito constitucional e a filosofia do direito construíram em torno da distinção entre regras e princípios, nas lições de Roscoe Alton, de Ronald Dworkin, ou no contexto norte-americano, sejam os estudos de Calares e Robert Alex. A norma prevista no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, pode ser uma regra qualificada como princípio desde diversas perspectivas, seja por sua estrutura normativa, aspecto estrutural, por sua forma de aplicação, aspecto funcional, ou mesmo por seu caráter fundamental, não apenas no sistema jurídico penal, mas no ordenamento jurídico como um todo. Seria plenamente possível dominar esse princípio, de regra, utilizando-se desse critério distintivo como um recurso interpretativo ou argumentativo, mas não para afastar a sua aplicação, o que seria, a meu ver, um contraseiro, e sim para fazer sobressair as razões peritórias que fornecem essa norma para a sua aplicação ao caso. Na terminologia de Jose Ferraz, para ressaltar as razões excludentes, razões que excluem a consideração de qualquer outra razão fornecida por outras normas oferecidas para a norma do artigo 5º, inciso 57. Presidente, quanta exigência do trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa e a presunção de não culpabilidade? O artigo 1º, a linha L, da lei complementar, tem emelogido quem for condenado por algo colegiado pela prática dolosa de improbidade administrativa que resulta em lesão ao patrimônio em que se ventiliza. Isso traz-se do referido dispositivo que o legislador dispensou o trânsito em julgado da referida da decisão colegiada para a configuração da inelogibilidade. Contudo, não se pode olvidar que, em muita habilidade da decisão que julga procedente a ação de improbidade administrativa, é qualidade indispensável à interdição temporária dos direitos políticos. Em que, peso o fato de o artigo 15, inciso 5º, da Constituição ter erigido a procedência da ação civil pública de improbidade em causa de suspensão dos direitos políticos, esse dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com outro comando constitucional, o artigo 37, parágrafo 4º, segundo o qual os atos de improbidade administrativa importarão, entre outras sanções, a suspensão dos direitos políticos, na forma e na gravação previstas em lei. Como se vê, o Constituinte delegou o detalhamento das sanções ao legislador urbinário, que disciplinou a matéria e, no artigo 20, cap. da Lei nº 8.429.1992, determinou que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, só se efetiva com o trânsito e julgado da sentença condenatória. Eu transcrevo mais uma vez aqui o voto do ministro Celso de Mello, costumeira maestria, na DPF 44, em que sua excelência diz, lei de improbidade administrativa dessa maneira, em atenção precisa de segurança jurídica, condicionou a adoção daquela medida restritiva de direitos políticos à resistência de uma situação juridicamente consolidada, que representa, tal a importância de dizer, reveste os direitos políticos em nosso sistema constitucional, uma garantia da preservação de sua integridade. Penso, inclusive, que a necessidade de uma prestação judicial séria é construir questão indissociável à presente discussão, tal como nós já dissemos antes. Afinal, não se pode ignorar que foi um grande sentimento de impunidade decorrente da morosidade em se alcançar o trânsito em julgado, que deflagrou o debate e o embate acerca da possibilidade de decisões colegiadas condenatórias, ainda recorríveis, dessas decisões serem suficientes para a suspensão dos direitos políticos. O cerne da questão foi identificado com precisão pela ministra Carmen Lúcia, por ocasião do julgamento da ADPF 144, quando percebeu as seguintes considerações. Sr. Presidente, gostaria apenas de sinalizar que seria muito bom começarmos a colocar as coisas em seus devidos lugares e questionarmos por que este julgamento adquiriu esta dimensão, inclusive social. Penso, basicamente, serem dois motivos. O primeiro é que a cada dia todos nós, cidadãos brasileiros, somos afligidos com notícias de atos de absoluta falta de ética, de quebra de princípios éticos e morais, com casos de mais casos de corrupção na administração pública, fato que afronta o nosso sentimento de viver com justiça em uma sociedade civilizada. Em segundo lugar, a amorosidade do trânsito em julgado em decisões judiciais. Se fossem as decisões rápidas, e isso é uma questão que se coloca, e não tivéssemos tantos casos, ninguém iria afirmar que esta Constituição não está sendo cumprida, inclusive em seu fundamento ético. Ora, não é exatamente perpassando o problema, tal como proposto pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que ele será resolvido, até porque, conforme bem demonstrou o ministro Celso de Mello em seu brilhante de voto, não é de forma alguma restringindo ou constrangendo direitos fundamentais que teremos no Estado democrático do direito, no qual a segurança e a liberdade de todos, inclusive as do eleitor, serão garantidas. Um juiz da Corte Suprema Americana disse uma vez que quem abre mão da sua liberdade, disse sua excelência, ministro Camiluzzi, em benefício de um momento de segurança, há de chegar, certo e rapidamente, a um momento em que não terá nem liberdade nem segurança. Pisso que, tal como até agora é decidido pelo Tribunal Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal, estão não apenas resguardados os direitos fundamentais no plano político e também nas instituições, cujo aprimoramento nenhum de nós, brasileiros, há de imaginar, em sã inconsciência, que não precisa ser aperfeiçoado. Isso é necessário, sim, porque todos nós, cidadãos, não aguentamos mais todos os dias deparando-nos com casos de corrupção, de falta de ética, de falta de apreço pela coisa pública. Não é, porém, contornando normas constitucionais, não apenas dando integral cumprimento a elas e, principalmente, sobrepondo-se ao legislador complementar, que será atingido esse objetivo. Com efeito, fosse rápido o trânsito em julgado das decisões judiciais, ninguém cogitaria ser dispensável a imutabilidade da decisão condenatória das instâncias ordinárias para suspensão dos direitos políticos dos cidadãos. Contudo, as mazelas do Poder Judiciário não podem ser suplementadas com o sacrifício das garantias constitucionais, sob pena de se descumprir duas vezes a Constituição, violando sobre o cidadão da celeridade e o princípio da presunção de inocência. Nesse ponto, gostaria de ressaltar a fragilidade do argumento de que a condenação segundo grau reveste-se de segurança jurídica, em razão de as instâncias ordinárias serem incumbidas do exame fático-probatório, cuja análise é vedada no recurso extraordinário. Sobre a questão, peço venha para transcrever os apontamentos, aquilo foi mencionado pelo ministro Celso de Mello, os apontamentos feitos pelo ministro Ricardo Lewandowski, na mencionada do PF 144, que bem ilustra a falácia desse argumento. Dizia a sua excelência, então. Saltando outros trechos que deixarei para a publicação do meu voto, trago finalmente, nessa minha breve intervenção, à consideração dos eminentes pares, um dado estatístico elaborado a partir de informações veiculadas no Portal de Informações Gerenciais da Secretaria de Tecnologia e de Informação do Supremo Tribunal Federal, que me parece deveras relevante. Acho que esses dados já estão em mãos dos eminentes colegas. De 2006, ano em que ingressei o Supremo, até a presente data, 25,2% dos recursos extraordinários criminais foram providos por esta Corte e 3,3% providos parcialmente. Somando-se os parcialmente providos com os integralmente providos, teremos o significativo percentual de 28,5% de recursos. Quer dizer, quase um terço das decisões, dizia a sua excelência, oriundas das instâncias inferiores, foram total ou parcialmente reformadas pelo Supremo Tribunal Federal em esse período. No tocante ao provimento integral dos R.S., dizia a sua excelência, observa que mais de um quarto dos candidatos eventualmente barrados, em função de uma condenação de primeira ou segunda instâncias, a prevalecer a tese da recorrente, teriam transmudado suas fichas para empregar uma expressão hoje recorrente na mídia, de sujas para limpas. Quer dizer, um quarto dos postulantes a cargos eletivos impedidos de concorrer seriam mais tarde reabilitados pelo Supremo Tribunal Federal, mas apenas depois de já passadas as eleições. Continuou sua excelência, isso significa que teriam coartado um dos mais importantes direitos fundamentais, o direito de participar da gestão pela coisa pública, por meio do voto, valor guindado à dignidade constitucional desde o fim do século XVIII, com o resultado das revoluções liberais deflagradas contra o absolutismo monárquico. Assim, presidente, como defendido pelo ministro Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia no julgamento da DPS 144, a solução para o problema aqui enfrentado não se encontra em medidas ofensivas. ao princípio da não culpabilidade. Mas é necessária e permanente busca por serenidade processual e pela plena efetividade do princípio da duração razoável do processo. Ressalto ainda que a exigência da coisa julgada para suspensão dos direitos políticos, como sanção em ação de improbidade, não significa dispensa da probidade administrativa ou de moralidade para o exercício de mandato eletivo. Entre os primários condicionais da coisa julgada e da propriedade administrativa, não existe qualquer colisão ou antinomia. Em suma, a condição intransponível do trânsito em julgado de decisão colegiada condenatória para suspensão dos direitos políticos não pisa no Estado Democrático de Direito. Ao contrário, consagre a segurança jurídica como seu fundamento estruturante. Aqui poderia fazer referência a estatística de recursos especiais e extraordinários em ação de improbidade providos pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal. Há muitos e muitos casos no próprio STJ de revisão do entendimento placitado até mesmo em segundo grau. Presidente, em relação a outra questão, que também já foi objeto de debate aqui, a da imunibilidade por rejeição de contas e aplicação do artigo 71, 1 da Constituição, a linha G da lei, eu vou acompanhar o voto do ministro Dias Toffoli, para dar a interpretação conforme a parte final dessa linha G, no sentido que o chefe do Poder Executivo, ainda quando atua como ordenador de despesas, submete-se aos termos do inciso 1º do artigo 71 da Constituição. Em relação à ineligibilidade decorrente da exclusão dos conselhos profissionais e da demissão dos servidores públicos. E, bem-vindo aqui, eu já fiz referências à questão no debate ontem verificado. Eu estou dizendo que os direitos políticos são direitos que reconduzem diretamente à própria democracia, pois diz respeito ao modo pelo qual os cidadãos participaram da condução dos negócios do Estado. Dessa forma, sem a garantia estricta dos direitos políticos ou admitindo-se interferências indevidas sobre tais direitos, sem dúvida, estar-se-á colocando em risco a saúde da vida democrática. O dispositivo em exame traz uma restrição grave a um direito político essencial, que é o de submeter-se ao escrutínio público visando a eleger-se a cargos de direção política, de modo que não há dúvida acerca da gravidade da restrição a direito de que se cuida. Mas, nesse ponto, a lei complementar foi além e transferiu a gravíssima pena de ineligibilidade às decisões ético-profissionais dos conselhos profissionais. A que não se deve usar de meias palavras, presidente, a lei complementar está a remeter às decisões disciplinares dos conselhos profissionais uma eficácia restritiva de direitos políticos, que a Constituição da República jamais projetou que pudessem ter. A permitir essa possibilidade seria permitir a unificação da cidadania por meio de decisão de uma área de órgãos corporativos. Em Lula dos Meireles, como sabem, denominava esses órgãos de autarquias corporativas, cujas direções e câmara de julgador são de caráter temporário, de ocupação política, no sentido mais comezinho do termo. A mais, existem dezenas ou centenas de conselhos profissionais no Brasil, cada qual com seu respectivo estatuto ético-disciplinar. Alguns aprovados por meio de lei, outros tantos aprovados simplesmente por resoluções dos próprios órgãos profissionais. Do modo que admitir-se a unificação da cidadania de alguém, quer dizer, disso que se trata, por meio de decisões de conselhos profissionais, a me parece absolutamente temerário, desproporcional. Ainda tentar contra a toda dogmática de proteção aos direitos fundamentais, bem como contra o próprio Estado de Direito, ante o elevado grau de insegurança jurídica que esse dispositivo tem o condão de gerar. Tudo isso resta evidente ao se constatar que existem dezenas ou centenas de estatutos disciplinares, cada qual com seus regramentos específicos, cada órgão julgador com normas procedimentais também específicas, de maneira que ao admitir que por esse tipo de decisão se chegue a afetar gravemente o direito de participação política, esta Corte estará a chancelar um estado de insegurança jurídica que poderá ser acentuado por conta de conflitos entre facções políticas existentes no seio de cada órgão de fiscalização profissional, em detrimento do seu dever de tutela dos direitos fundamentais e do próprio Estado de Direito. O Estado de Direito requer segurança jurídica e, portanto, clareza de regras. Esse dispositivo, ao transferir eficácia restritiva ou unificante do direito fundamental, inerente à cidadania e às decisões de conselhos profissionais tomadas de bordo absolutamente alheio a qualquer fiscalização estatal eficiente, ofende o postulado do Estado de Direito, em razão da segurança que proporciona e ofende também a própria dogmática dos direitos fundamentais, ao permitir restrições a direitos políticos unidos e óbvios que não possuem competência constitucional para fazê-lo e que operam segundo uma miríade de normas disciplinares que impedem uma fiscalização segura e eficiente por parte do Estado. Outro dispositivo procede de forma similar a esse que prevê a ineligibilidade por meio de decisão disciplinados dos conselhos profissionais. A linha O do artigo 1º se dispõe que ficarão inelegíveis os que foram demitidos do serviço público. Confira-se a redação. Os que foram demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de oito anos, contado da decisão salvo se o ato houvesse sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Nesse caso, ao contrário do que ocorre com a norma relativa aos conselhos, a demissão se dá em processo judicial ou administrativo e, portanto, em procedimentos previstos e tutelados na Constituição. Sendo assim, a restrição à lei fundamental de participação política pode-se encontrar abrigo em alguns critérios e procedimentos mais seguros e fiscalizáveis do que na hipótese anterior, de modo que não vislumbra a ofensa aqui ao postulado do Estado de Direito. Não obstante o dispositivo é genérico em sua organização. Isso dá margem em alguns questionamentos. Parece negado que o objetivo da lei complementar em exame é garantir uma presunção de probidade daqueles que poderão vir a ocupar cargos eletivos. Ocorre com o Estatuto do Servidor Público, por exemplo, a Lei Federal 8.112, prevê a demissão que será aplicada nos seguintes casos. Crime contra a demissão pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, em continência pública e conduta escandalosa na repartição, em subliminação grave em serviço, ofensa física em serviço, a servidor ou a particular salvo o legítimo defesa, aplicação irregular de duas públicas, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos, corrupção, acumulação ilegal de cargos, transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Assim, para que o dispositivo exame a molde-se a dogmática constitucional de restrição das leis fundamentais, é preciso que a pena de elegibilidade esteja vinculada ao objetivo princípio da lei complementar, que é o de garantir a probidade dos ocupantes de cargos eletivos, de modo que se deve emprestar interpretação conforme à Constituição, ao dispositivo impugnado para se restringir a pena de elegibilidade às hipóteses de demissão que guarde a conexão direta com a improbidade administrativa. Do contrário, obviamente, vamos estar ampliando em demasia esse quadro. Em relação à ineligibilidade decorrente de condenação por desfazimento de vínculo conjugal, aqui também estou acompanhando o voto do ministro Toffoli, presidente. Criar hipóteses de restrição de direitos sob bases frágeis em figuras tais como as horas apresentadas, afigura-se ofensiva a dogmática de proteção dos direitos fundamentais, sobretudo quando a própria Constituição Federal, bem interpretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, disciplina diretamente a matéria. Em relação ao princípio da proporcionalidade, a linha E do inciso I do artigo I, com a redação dada pela Lei Complementar de 135, dispõe que são ineligíveis os cidadãos que foram condenados em decisão transitada em julgado, proferido por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena, pelos crimes que menciona. Perceba-se que em ambos os casos, condenações criminais e condenações por autoridade administrativa, é referida a lei fixa que a ineligibilidade incidirá sobre o cidadão desde a condenação ou o trânsito de julgado até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena. Façamos então um pequeno exercício de exemplificação para tentar demonstrar o que significa aplicar o texto em sua literalidade. Imaginemos um cidadão que foi condenado por órgão judicial colegiado em ação de autoridade administrativa a suspensão dos direitos políticos por um prazo de oito anos. O artigo 12 da Lei nº 8.429 permite que a sanção seja aplicada com prazos entre 3 e 5, 5 e 8, 8 e 10, conforme a natureza da inflação. De acordo com a Lei de Ficha Limpa, essa condenação por órgão judicial colegiado já é suficiente para a decretação da ineligibilidade do cidadão. Essa, inclusive, é a hipótese dos autos. Também de acordo com a Lei, lida na sua literalidade, como descrito acima, o prazo de ineligibilidade começa a contar da data da publicação dessa decisão do órgão colegiado e vai até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena. Aquilo me parece realmente que é um caso mesmo de plena e legislativa, de má formulação. No caso de condenação à suspensão dos direitos políticos em ação de improbidade, o efetivo em cumprimento da pena somente começa com o trânsito em julgado da decisão definitiva de mérito, tal como dispõe o artigo 20 da lei. Na prática, isso significa que o prazo da ineligibilidade transcorrerá entre a decisão do órgão colegiado, geralmente no tribunal de segunda instância, e o término do prazo de oito anos contados do efetivo cumprimento da pena, o qual começa apenas com o trânsito em julgado da decisão condenatória na ação de improbidade administrativa. Assim, levando-se em conta, de acordo com os parâmetros temporais atuais de tramitação pessoal da justiça brasileira, entre a decisão do órgão do tribunal de segunda instância e o efetivo trânsito em julgado do processo, podem transcorrer vários anos, o prazo total da ineligibilidade, na hipótese da linha L, em exame, pode chegar a ser mais que o dobro da condenação à suspensão dos direitos políticos determinada na ação de improbidade. Se imaginarmos que, em termos bastante otimistas, uma decisão de segundo grau em ação de improbidade leva quatro anos para transitar em julgado no STJ ou no STF, podemos então fazer um somatório dos prazos e calcular o tempo efetivo que o cidadão terá que suportar como ineligível. Segundo, seguindo o exemplo acima delineado, quatro anos entre a condenação em segunda instância e o trânsito em julgado da ação de improbidade. Mais oito anos de cumprimento da pena de suspensão dos direitos políticos contados a partir do trânsito em julgado. Oito anos de ineligibilidade determinados pela lei complementar contados a partir do cumprimento da pena de suspensão dos direitos políticos fixada na ação de improbidade administrativa. Assim, nós teríamos um total de 20 anos presidente de ineligibilidade, considerando essa condenação na ação de improbidade por oito anos de suspensão. Não é preciso muita imaginação, presidente, para constatar que há aqui um evidente excesso do legislador e, portanto, uma violação patente ao princípio da proporcionalidade. Eu faço transcrições sobre essa questão dizendo o seguinte, existindo outros meios adequados a situação política dos cidadãos à medida legislativa levada a cabo pela lei complementar ao introduzir a linha L do inciso I da lei complementar 64, 90, certamente não passa no teste de proporcionalidade nos níveis de adequação e da necessidade. Mas o legislador decidiu por meio da lei complementar que não seria necessário o trânsito ser julgado da decisão condenatória na ação de improbidade, bastando a decisão do órgão colegiado para a incidência da causa de ineligibilidade. Partindo-se do pressuposto de que isso seria possível, apesar de tal medida como analisado acima não passar nos testes da adequação e necessidade, ainda assim a lei complementar nesse ponto não passaria no teste da proporcionalidade em sentido estrito. Isso porque, como visto acima, o legislador prescreveu que a ineligibilidade incidirá sobre o cidadão desde a condenação ou o trânsito em julgada até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena. E tal como analisado, isso pode significar na prática penas que ultrapassam 20 anos de ineligibilidade. A lei da ficha limpa pretendeu estender para oito anos o prazo de ineligibilidade, tendo em vista que no sistema anterior, os três ângulos fixados pela lei complementar acabavam por permitir a candidatura já no pleito eleitoral seguinte, tornando inócua a medida estabelecida. O legislador falou isso demais ao construir um texto normativo que permite, como visto, prazo de ineligibilidade de mais de 20 anos. A lei da improbidade administrativa prevê, em seu artigo 12, pena de suspensão de direitos políticos que pode chegar no máximo a 10 anos. Na medida em que a lei da ficha limpa possibilitou que a ineligibilidade possa chegar a prazo de mais de 20 anos, ela entra em confronto, claro, com o regime de responsabilização política-administrativa estabelecido na lei de improbidade administrativa. Mas não é só isso, presidente. Ela viola claramente o postulado da proporcionalidade em sentido estrito, uma vez que fixa a medida por ela prevista, é extremamente invasiva dos direitos políticos do cidadão, sem qualquer proporção em relação ao fim almejado. Eles podem negar que a previsão do prazo de ineligibilidade que pode superar os 20 anos, tem o condão de praticamente retirar o cidadão da vida política, dependendo do caso. A medida adotada pela lei da ficha limpa pode, inclusive, aniquilar carreiras, tamanha de proporção com que se fixou o prazo de ineligibilidade. E como se quebrou o sistema, como na verdade deixou-se de exigir o trânsito em julgado, criou-se esse termo móvel, que leva a essa situação deveras constrangedora, deveras extravagante. Para se ter uma ideia, presidente, dessa total falta de proporcionalidade, basta verificar os prazos das penas fixadas pela legislação penal para os crimes contra a administração pública, levando-se em conta que a condenação penal também gera a suspensão dos direitos políticos, enquanto durarem seus efeitos. O crime de peculato tem a pena máxima de 12 anos. A concussão tem pena máxima fixada pelo Código Penal em 8 anos. O excesso de exigir a ação tem pena máxima de 12 anos. A corrupção é penalizada com um máximo de 12 anos. A prevaricação, a condicionência criminosa, a advocacia administrativa e o abandono de função tem penas que vão até o máximo de um ano. Perceba-se, portanto, que a ele fixa limpa adota medidas que restringem os direitos políticos dos cidadãos condenados pela improbidade administrativa de forma muito mais rigorosa do que a própria legislação penal, a qual, para os crimes contra a administração pública, prevê penas de, no máximo, 12 anos. Parece-se evidente nesse sentido, a senha do elogiador a tentar retirar da vida política se levaram os terminados apenas, em segunda instância, em ação administrativa. Não vejo como não reconhecer a violação ao princípio da proporcionalidade. Foi por isso que o relator, o ministro Fuxi, no seu voto, chegou à conclusão de que, neste caso, era necessário fazer-se uma interpretação conforme para aplicar, tanto na linha E como na linha L do artigo, do inciso I, do artigo I, uma possibilidade que ele chamou de detração para abater do prazo de negligibilidade, posterior ao cumprimento da pena, o período de negligibilidade já decorrido entre a condenação não definitiva e o respectivo trânsito em julgado. Assim, presidente, em conclusão, eu me manifesto pela procedência total da DIN 4578 para declarar a inconstitucionalidade da linha M, pela improcedência parcial da DC 29 para declarar o caráter retroativo da lei complementar e determinar sua aplicação apenas em relação aos fatos ocorridos após a sua vigência, respeitada a anualidade eleitoral prevista no artigo 16, tal como afirmado pela corte no R.E. 633703. Aqui até um dado interessante, e eu já nem mais me preocupo, presidente, com esta lei, mas com o convite que se possa fazer para que o legislador a atualize sempre no sentido de introduzir novos fatos, apanhando fatos do passado e produzindo situações casuísticas. Na semana passada, nós discutimos aqui, o ministro Beito relembrava, essa chamada Lei Maria da Penha, que, como eu também penso, é uma lei que tem um sentido, todo ele próprio, até de afetar costumes, culturas. Mas, não é? Produzir é um novo padrão civilizatório. Eu fico a imaginar, presidente, que por uma iniciativa do legislador, se dissesse que todas as pessoas que se envolveram em incidentes de estancamento de mulheres ficassem impedidas de exercer cargos públicos. Por um período de 10 ou 15 anos. Veja, eu concordo com a filosofia da Lei Maria da Penha. Mas apanhar esses fatos para dizer que essas pessoas são inelegíveis, ou sei lá o quê, vamos pegar um outro exemplo. Um exemplo aqui do estancamento de mulheres, vem, calha-finveleta, como diz o professor, Celso Antônio Bandeira de Melo, porque, embora lamentável, parece ser um esporte nacional. Em todos os poderes nós vamos encontrar figuras que se envolveram nesse tipo de incidente. Augusto tem a sua maior obra exatamente nesse fato, que tem espancado mulher. Mas é razoável apanhar esse fato para refletir sobre efeitos futuros? É outro esporte nacional, a bebida no trânsito. Alguém que foi surpreendido, ou que se negou, é se submeter ao bafômetro. Veja, o legislador pode inventar isso simplesmente e dizer é inelegível. Não há um limite para esse modelo, produzindo o que já se produziu, leis casuísticas. Portanto, presidente, isto é um convite, além dos hábitos já existentes, isto é um convite para mais ações arbitrárias. No manifesto pela procedência, presidente parcial da ADC 30, para declarar a constitucionalidade das alíneas C e D. Em relação a isso, eles estão julgando um procedente, a 29. Mas se há algum procedente para declarar o caráter reproativo? Então, é exatamente isso. Eles não querem que aplique. Sim. Eles querem reconhecer que a constitucionalidade é uma aplicação sobre o fato anterior. Você está negando, você está julgando um procedente. Sim. Sim procedente. Sim. É improcedente. Mas o Estado já está manifestando isso em relação a... Eles querem proclamar a constitucionalidade desse insílio do... Muito bem. Mas o Estado está julgando um procedente. E eu estou dizendo também, presidente... Em relação a 30, agora é a 30. A 30 tem que declarar a constitucionalidade das alíneas C, D, F, H, J, P, Q. Pela improcedência parcial da DC para declarar a inconstitucionalidade da linha N. Pela improcedência parcial da DC para declarar a inconstitucionalidade da expressão ou proferida por órgão judicial colegiado contida nas alíneas E e L, tendo em vista a minha premissa de que é necessário aqui o trânsito em julgado. Pela improcedência parcial da DC para dar interrupção conforme a condição à linha O para se restringir a pena de ineligibilidade às hipóteses de demissão que guardam conexão direta com a improbidade administrativa. Você está então julgando parcialmente procedente em maior extensão que o voto do ministro Dias Tosso. Em maior extensão. Sim, em maior extensão. E pela improcedência parcial para dar interrupção conforme a parte final da linha A. A gente não se entende que o chefe confinei aí o voto do ministro Dias Tosso. E se, presidente, definida essa questão, eu também subscrevo a interpretação conforme da detração proposta pelo ministro Fux em relação a essa pena afirmada. É como voto, presidente. Suspendo o acessador do que... do que... Obrigado.